Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Olha, ontem saí, fui até a Papoa, acho que é Cabo Carvoeiro, um lugar maravilhoso Mas eu acabei não filmando lá pra vocês, porque eu tava numa crise alérgica Estou ainda, na verdade, nem posso tirar o óculos porque meu olho tá bem inchado Eu não sei o que foi que me deu alergia Sei que faz dois dias que eu tô tomando antialérgico, dois tipos de antialérgico E não tá resolvendo E vamos ver, se não melhorar até segunda-feira eu vou ter que ir no médico Então agora eu vou dar uma voltinha por aqui mesmo Vou até o mercado, vejo se eu consigo fazer umas imagens de lá pra vocês Bom dia Não vou conversar muito porque realmente não tô muito bem Mas não vou ficar dentro de casa, né? Então vamos passear, vou fazer algumas imagens, coloco musiquinha no fundo E quando eu resolver falar, a gente vai bater num papinho Se bem que tá ventando e acaba ficando com som de vento aqui na conversa, né? Então vamos lá ver o que dá pra fazer hoje, tá legal? Então bora lá passear um pouquinho mais em Peniche Olha aí pra quem falou que não tem gente em Peniche, olha Bem movimentada, sábado de manhã O pessoalzinho sai, vem pras praças E bem, bem movimentada Algumas pessoas não gostam de aparecer no vídeo Por isso que eu acabo não filmando Porque as pessoas aqui na Europa, elas não são muito que nem a gente no Brasil Que não se importa muito com as coisas Eles ainda tem, assim, um pouco de receio com o vídeo E tem uma privacidade ainda maior, assim, em respeito a aparecer nos vídeos Por isso que eu evito filmar em locais que tenha pessoas Até pra respeitar, né? A privacidade dessas pessoas aí Mas é uma cidade bem movimentada, assim Tem bastante gente É uma cidade cheia de vida E cheia de coisas lindas também, sabe? Então vamos lá passear Como eu disse, eu tô com a minha alergia aqui meio complicada Vou dar umas fungadas de vez em quando Porque é uma rinite alérgica que eu tenho E eu não sei o que é que acontece Que de vez em quando ela dá uns tiltes aí E acaba me complicando um pouco a vida Tô tomando dois anti-alérgicos Ah, essa noite aqui espirrei mais do que não sei o que Espirrei, espirrei, espirrei Faz dois dias tô espirrando Feito louco Mas tá bom Tá tudo maravilhoso Tá tudo bem Outra coisa que eu queria falar também É que às vezes as pessoas se incomodam Não é se incomodam Se estranham um pouco do fato de eu ser uma pessoa sozinha Tá sempre sozinha A gente tá no ano 2019 Quase ano 2020 já A gente vive num mundo onde Mulher casa com mulher Homem casa com homem A gente vê tanta coisa acontecendo aí no mundo E é tudo normal Agora quando vem uma pessoa que resolve Bom dia Ser feliz sozinha As pessoas acham estranho Eu é que acho estranho As pessoas estranharem O fato de eu gostar de ser sozinha Eu gosto Eu sou uma companhia boa pra mim Eu gosto de estar sozinha Eu gosto de fazer as minhas coisas E ter o meu ritmo de vida E não há nada de errado com isso Gente É simplesmente Uma opção de vida Que a pessoa faz E cada um tem seu jeito de ser feliz Meu jeito de ser feliz é esse Sendo feliz sozinha Estou aqui com vocês Converso com muita gente Todos os dias Faço amigos Mas não sou de ficar grudada com uma pessoa Não sou de ficar em grupos Não gosto Gosto de ficar sempre assim Na minha Fazer as coisas do jeito que eu gosto de fazer Então é isso Esse é o meu estilo de vida E é dessa forma que eu sou feliz Então só pra algumas pessoas aí Que acham estranho isso Bom dia Essas pessoas que acham estranho Aí você veja que Eu tô sempre conversando com um e com o outro Eu não filmo Quando eu paro pra conversar com alguém Porque Pra respeitar Porque não é todo mundo que gosta de aparecer em filmagem Mas eu sou uma pessoa extremamente comunicativa A única coisa Que eu gosto da minha privacidade Eu gosto de estar Fazendo as minhas coisas do meu jeito Eu gosto de silêncio Eu gosto de ficar quietinha Gosto de colocar meus mantras Fazer minha sutra Curtir meu incenso Curtir as paisagens Essa é a minha forma de viver Olha Chegamos ali no mercado Vou ver se eu entro lá dentro E consigo filmar alguma coisa Porque como é sábado Pode ser que tenha muita gente Mas bora lá Que eu vou tentar filmar Tá? Olha gente Aqui na entrada do mercado Tem uma feirinha Que tem bastante coisa que eles vendem aqui Roupinhas Sapatos Não é que na entrada do mercado municipal Aqui de Peniche Olha Tem roupas Tem utensílios aqui pra casa Olha Para bolsas Então é uma feirinha que acontece aqui Na entrada do mercado Agora eu vou tentar Ah que bonita Vamos dar uma olhada aqui Eu vou tentar filmar lá dentro Mas provavelmente vai estar cheio de gente Então não é legal aí filmar muito Porque as pessoas não gostam, né? Mas aqui fora dá pra gente fazer umas imagens aí De coisas que tem aqui na feirinha Não vou perguntar preço também Porque também não estou muito boa hoje Só pra vocês verem mesmo Que tem e o movimento que tem aqui Na cidade, tá? Então vamos tentar entrar lá no mercado agora Outro dia eu vim Outro dia eu vim E já Como diz? Não pude filmar Porque tinha muita gente, né? Hoje provavelmente também não vai dar Mas vamos tentar fazer aqui Umas imagens Bom dia Aqui vamos ver Vagem 2 de 80 Olha que diferente essa Fava Fava eu acho que é feijão, né? Feijão de fava Não sei o que que é Frutas, ó É gostoso porque é tudo fresquinho, né? Olha gente A senhora estava me explicando Sobre as favas Que você debulha ela E cozinha o que está dentro dela Só que daí o meu Não sei o que aconteceu aqui Com o vídeo Que ele parou de filmar Então essas daqui São umas favas São uma espécie de feijão grande Que tem Dentro da fava Tem uns feijõezão grande Feijãozão grande assim Você tira esse feijão E cozinha ele Eu não Perdi o vídeo Filmei a pessoa falando Tudo explicando E não foi filmado Mas tudo bem Vamos continuar aqui Eu não estou me adaptando Bom dia Não estou me adaptando muito Com esse celular aqui, viu? É um celularzinho novo Que eu comprei Só que o vídeo dele É diferente do meu antigo Apesar da resolução Desse vídeo ser melhor Eu não estou conseguindo Ainda mexer muito com ele Sabe? Então não está saindo aí Uns... Olha, ovos Não está saindo aí Uns filmes muito bons Olha os caracóis Eles são vivos, gente Olha Como que comem isso? É que se come Cru? Não Vivo? Não Cozido Ah, e coloca eles Cozido com umas ervas Orégãos Não é orégãos que se põe nos viratais Cozidos, lavadinhos Bem lavados Para tirar o reino Muito reino Muito reino E depois é muito bom É muito bom Coitadinhos Cozidos Coitadinhos mesmo Cozinha eles vivos? Sim Ai, que dó É Cozidos, lavadinhos Depois cozidos Com uma cebola Aí tira ele de dentro da casinha E come Sim, põe dentro da casca E come Ai, que dó Tadinhos Como é muito bom Esses acho que eu nunca vou comer Arranjadinhos Gente, olha Então quem quiser caracóis Vem aqui na banca da dona Maria do Carmo Tem os caracóis Para quem quiser experimentar Eu já não vou experimentar esses As favas pode ser que eu não experimente Mas os caracóis Os caracóis não Tchau, bom dia Gente, pessoal muito querido Muito simpático Eu amo Portugal Amo as pessoas daqui Amo os portugueses São todos muito simpáticos Olha, mel Tem tudo aqui Tem talhos aqui dentro também Com carnes Muito gostoso o mercado Que pena que eu não consegui pegar A dona Maria Abrindo as favas Para vocês verem dentro Como é que é as favas Bom dia Mas Já deu para saber Que as favas É um feijãozão grande Que você tira Então de dentro Debulha ele E cozinha Faz guisado Dentro Ai um boizinho E os caracóis também Cozinha eles vivo Eu não tenho coragem De comer vivo Gente Eu não tenho coragem não Viu Não sei que bicho Que me picou de noite Se foi pulga Acho que pulga não Porque eu teria sentido Ai Castanhas Hum Gostoso É Se fosse pulga Eu teria sentido Na cama né Eu acho que deve ter sido O pernilongo Que picou minha mão Então gente Deu para vocês verem O mercado aqui Com bastante coisa boa Bastante coisa fresquinha Eu vou subir agora Porque lá em cima Tem o Como chama? Lá em cima tem a Ai Olha as favas Aqui debulhadas Já gente É esse feijão Aqui que tem Dentro da fava Olha Que você tira Então ele fica Essas bolinhas Aqui Essas que você Cozinha então Para fazer as favas Esse aqui é bom Porque já vem prontinho Você já pega ele E já vai direto Para a panela Quem sabe Eu venha Comprar um qualquer dia Desse aí Para experimentar Olha Morango 2,50 quilo Vamos subir lá Para conhecer O Para conhecer As fecharias Fazer uma vista Aqui de cima Então Do mercado Mercado muito bom Viu Vamos ver Vamos ver do outro lado Ali Vamos ver Para cá São 15 para Meio dia Acordei tarde De novo Mas hoje Eu tenho a desculpa De que eu não estava Muito boa Muito gostoso Muito gostoso Vamos ver Aqui os peixes Agora Aqui tem os peixes Fresquinhos Eu compro sempre No supermercado Porque como eu sou Sozinha Eu acabo Não comprando Fresco Porque tem que preparar Logo Então eu já compro Congelado E já deixo guardado Só Só vou preparando A quantidade Que eu Que eu Preciso Que eu como Na hora Ai que bonito Que peixe que é Esse aqui Cantarul 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 Esse aqui Eu vou ver Que peixe que é Esse Esse é salmão Acho Então aqui Nós temos Os peixes Frescos Olha Pescada Olha Que bonita Vamos para lá Está fechado Vamos ver Se temos para cá Alguma coisa Então gente Olha Esse é o mercado De peniche Um mercado Muito bom Quem vier morar Para cá Já sabe Que tem aqui Coisas boas Para comprar Deixa eu ver Que peixe que é Esse aqui Fala Que peixe que é Eu peixinho Eu como carne Não sou muito De comer Aliás Não como carne Então Vamos ver Para cá Tem mais Umas banquinhas Aqui De verduras Olha Fácil Mais umas Bom Então hoje De especial Que nós vimos Foram Os caracóis Que eu nunca Vou comer Porque cozinham Os bichinhos Cozinham Os bichinhos Vivos Judiação Não como De jeito nenhum E também As favas Vamos descer Por aqui Vamos ver Onde que dá Pronto Tem flores Olha Arranjos Olha Arranjos 5 euros O arranjo Bandira Mais flores Para cá Então é isso Gente Esse é o mercado Então Aqui De peniche Olha Azeitonas Que bonita Azeitonas Bonita Bom gente Então O vlog De hoje Foi esse Aqui no mercado Municipal Aqui de peniche Mercado Bem legal Dá uma pena Que eu perdi A filmagem Ali da dona Maria Explicando Sobre as favas Ela debulhou A fava Mas depois Também a gente Passou naquela Outra banca Lá A gente viu Já as favas Debulhadas E viu Como que a gente Faz Para O que a gente Usa Na verdade Das favas Que é o feijão Que tem dentro E também Sobre os caracóis Que eu não teria Coragem de fazer Porque tem que matar Os bichinhos Colocar os bichinhos Vivos Dentro da água Eu não como Aquilo de jeito nenhum Porque cozinha O bicho vivo Mas para quem Quer experimentar Diz que é muito gostoso Então fica aí O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não esquece De deixar um like Aqui para o canal Se inscrever Se não é inscrito ainda E eu aguardo vocês Aí no próximo vídeo Tchau